Aô, saindo de Santa Maria, essa aqui é a pracinha de chegada, café à frente ali, vamos mostrar um pouquinho até Vitória, depois ali um pouquinho nas praias do Espírito Santo, esse vai ser um vídeo de visita à praia do sul do estado do Espírito Santo, olha quanto café, vamos apanhar café, ainda não tá na hora, daqui dois meses, esse é o café arábico, e justo aqui onde tá esse guarda-reio novo aqui, desceu uma carreta, esse aqui tem uns 15 metros de fundura, o cara que olha lá embaixo, ele tá doido, não morreu não, não sei o que que deu também não, aquilo ali é a fábrica de ração da família Berger, Nutrivita, essa fábrica, eles fazem até ração de gato e cachorro, mas pra gatos também, aqui é do libertiquista, faz aferição de tacógrafo agora, e aqui nós estamos passando uma ponte que já derrubou alguns aqui pra baixo, você tá doido, chegando em Belém, subimos um morro ali, agora é, isso fica uns 3 quilômetros do centro, isso é a vila de Belém, aqui cresce bem, aqui casa bonita, algumas empresas, tem um posto de pai e filhos ali, coisa de primeira qualidade aí, ó, o posto tá aqui, o carro já tá querendo entrar pra dormir ali, mas ainda é cedo, esse é o posto da família Bolt, pai e filhos, o pai do Davi morreu, eu acho que sim, né? E aqui mora o pessoal de Rondônia, aô, cê tá doido, aô, frante, aô, cê tá doido, essa casa aqui é do Darley Gomes, o homem que bota som, alugatoso, o Darley Gomes, cê tá doido, ele deu um prêmio, um aluguel de um todo aí, num sorteio que a gente fez em algum lugar aí, foi na live aí, aqui moram os Krieger também, aqui tem um pessoal que faz a, umas senhoras que fazem massagem, faz chá, um monte de coisa aí, acho que é ali, essa casa aqui, a placa não tá aqui mais, talvez pararam, e aí o pessoal da igreja, ISLB aí, aqui é a casa pastoral à direita, e à frente é a famosa igreja aí, luterana aqui de Belém, ela é uma igreja grande, uma igreja diferente, assim, de lado, igual a do Jatiboca, não é de comprido, e aqui mora o Krieger, que cria RAN, do lado de baixo, que é um criador de RAN, ainda deve ter ainda, eu fiz meu TCC aí, trabalho de conclusão de faculdade, sobre RAN, isso aqui parece Rio Grande do Sul, é tudo cheio de árvore, que bonito, né, olha só, as árvores se adequaram, oi, você tá doido, ó, fácil não, cortando errado aí, aqui é a famosa Portelinha, o lugar chama Portelinha, porque eu não sei, aí tem um monte de oficina, aqui do lado de baixo, e um restaurante Portelinha, do lado de cima, do lado de esquerdo, e ali o Mini Serraza, isso é a esquerda azul, aí é o Mini Serraza, onde o produtor pode carregar os caminhões, vem outros buscar, os cachorros odeiam esse lugar, bem de foguete, aqui, olha qualsas miras à esquerda, tá roxo, não é? Tá roxo, começando a chover, é, É, nós estamos no famoso Clube do Lindinho aqui embaixo, e na entrada de recreio daqui a pouco. Aqui é o trevo onde vai ser feito o portal de Santa Maria, vou fazer uma coisa grande. Está bonito. Aqui é a família Kruger, construção grande aí, lá em cima as granjas estão em cima, aqui à esquerda, mas não dá para ver, eles moram abaixo aqui. Os paredes estão começando a dar flores, só que estava chovendo e não conseguia fazer o pôr. Ela quer que eu volte uma muda, né, que eu não pôr. Quem era isso? Alice. E quando eu vou uns dois anos para lá, ela quer que eu peguei um caminhão. Esse aí é chuchu, esse mais verde aí é parreira de chuchu, diz que Santa Maria é o maior produtor de chuchu também, no Brasil, parece. E aí, daqui a pouquinho a gente chega na barragem, só que agora deve estar cheia. A próxima curva já dá para ver a barragem, olha a cara dela, essa é a barragem do Rio Bonito, que não gera mais energia, tem onde eu sei. E está cheia para ver a barragem do Rio Bonito. Essa é a famosa barragem aí, o pessoal usa de lancha aí, andar de lancha, pesca também. Nem sei se pode pescar, acho que pode. A estrada faz uma minhoca em volta dela aí. Essa, essa acho que é a maior curva que tem nessa estrada de Santa Lepodina. Acompanha comigo, hein? Ó, 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 você está doido. E vai virando e virando e virando, vai dar 180 graus. E a barragem está do lado. Ali está a barragem, o cercado dela ali, a barragem mesmo, a represa, o represamento dela está ali. Não sei se a gente vai conseguir ver se está passando por cima. Antigamente tinha um bar, um restaurante aqui debaixo da pedra, aqui nesse paredão. Era famoso, aí o pessoal faleceu e acabou. Por isso, bora viajar, porque vai morrer todo mundo. Agora nós vamos ver a barragem de cima, tem muito mato, não dá pra ver muito mais. Talvez dá pra ver a barragem ali passando por cima. A famosa barragem do Rio Bonito. Acho que não vai dar pra ver não, hein? É, dá pra ver nada. Cresceu puro mato, está doido. Lá embaixo, deixa eu ver isso. Se der pra ver a barragem do Rio Bonito, vai ser agora, vamos ver, hein? Tudo mato, acho que... Nossa, cresceu muito o mato aqui. Talvez é agora. Aí, ela não está passando por cima. Ah, você está doido, desabrir ela. Nós estamos em Rio Bonito. Bora lá. Bom, é isso. Leva a cama junto, a casa. Aqui é a famosa Serra do Chutais. Uma serra longa, não tão íngreme, não é perigosa, mas já tombou cá. Esse é o espaço grande. Daqui a pouco, dois quilômetros, mais ou menos, já tem a divisa do município com o Santo Lepodino. Só pra baixo. Serra longa. E o que está do... Tem bonita. Se eu não me engano, aqui desceu um carro uma vez, um carro de escola, eu acho que era umas pônicas. Vamos ver um comércio aqui dos Fairfoot, que são donas também da Tec. Esse casarão bem grandão, bonito lá embaixo. Antigo ali. Tem uma igreja lá em Bação. Serra do Chutais. Serra bonita. Pasto bonito. A gente veio lá de cima. Uma igreja católica ali. Chutais é a família, Sônia? Ah, com certeza. É, acho que o Chutais é essa família aqui. É, bateu um branco agora, mas é assim. Chutais. Não vai entrar na cidade, não vai me ligar sempre a nossa família. Não vai entrar na cidade. Não vai entrar na cidade, não vai entrar na família. É, ficou ali. Ó, pintado todo aqui, hein? Ficou nova casa. E aqui tem redutor, porque é perigoso. E aqui morreu um caminhoneiro uma vez. Lá de Santa Maria. Aô, lindomar. Aô, Daniel, Darli. Cê tá doido? Pessoal aí do Rio das Farinhas. A direita aqui vai para a comunidade Rio das Farinhas ali. Tivemos num casamento recentemente. E agora, depois dessa curva, é a divisa de Santa Maria com Santa Felipodina, se não mudou. É um rio. Deve ser o Rio das Farinhas mesmo ali. E aí é a divisa. Pô, Silvio, não tem placa não, mas é a divisa. E aqui é o tal do Comércio da Vera. E que bonito ali é o rio ali descendo. Dois rios se encontrando. Rio Santa Maria, que passa aqui. Que vai fechar, vai formar agora já uma outra barragem, que é a barragem da Suíça. Esse caminhãozão vem quente. Então vamos passar por cima da barragem da Suíça. O entancamento, a represa, é um pouco mais à frente. É o Rio Santa Maria. E aqui tá. Grandão, é. Isso é a barragem da Suíça. Daqui a pouco é a represa dela. É, nós estamos em cima de um morro bem alto. É bem fundo, dá até medo. Ainda bem que tem uns matos aqui, eles estão passando em cima assim, foi feita uma estrada na pedra, na pedreira, tá vendo aqui? Bem bonita, dá medo até de olhar. Indo para Santa Leópolis. O pretão tá aí. E curva, o pessoal do sul de Rondônia se assusta quando vem aqui. Bem aqui desceu um carro à direita uma vez, bem aqui. Olha os pedrão em volta aí, isso é Santa Lepodina, daqui a pouco vão passar na cidade. É muita pedrão, e aqui é quente, talvez por causa disso. É Santa Lepodina que os pomeranos chegaram. Os alemães também, luxemburgueses, um monte aí, suíços, chegaram tudo até Santa Lepodina e dali, daqui para cima a pé. Por a pé. Mas só pedrão, olha só, cita dúvida. Mas pode ser. Aqui nós vamos passar na famosa ponte do funil, aqui não vai dar para ver, mas aqui a água passa por baixo de pedras. Depois que ela vir, sai e vira o cachoeira, ela passa dentro de pedras. Toda dentro das pedras. Elas estão só descendo, só tu vê Podina aqui abaixo. Aqui do lado, pura pedra, a água no meio das pedras, é a água lá de Santa Maria. Agora sim, vou deixar filmando passar em Santa Lepodina, vocês vão ver. Onde passa todo o movimento para Vitória, carreta, tudo. Opa! São casarões antigos, desde sei lá quantos anos, desde que os palmerandieros já tinha esse aqui. Tem foto, né? Os alemães, os alemães, em 1824, não sei se é aquele dinheiro que é. O Banco do Brasil é a direita aqui, nesse prédio escuro aqui. Tem pouca placa para manter a cara da cidade antiga, né? É o município mãe de Santa Maria, na Telepodina aqui. Restaurando, né? Até o posto de gasolina à esquerda aqui, manteve um estilo mais rústico, de madeira. Onde tem a funerária aqui? Prefeitura aqui à esquerda. Ah, do lado. Tem uma funerária aqui à direita. A única da cidade aqui. A sede dela é em... Olha, Santa Teresinha! Igual a nossa lá em Itarana. A sede, acho que é em Vitória. Caracica, essa aqui. Ah, me parece que é da família do Sérgio Krause. O Sr. Arthur. Aqui tem pedra do lado de cima e foi feito muro, massa em cima da terra e pedra. Mas lá em cima mora gente. É o que eles têm, né? É só uma rua só. É na beira do rio, aqui à esquerda. Ele tá, se lembra do rio, ali e de... ...Sizes, mas e d'água mais rústico. O Sr. Arthur. E para baixo a cidade é um pouquinho mais nova Não é os prédios antigão E ali na frente já vai acabar E assim acaba a cidade Começa as retas agora Acabou a parte Por isso que vinha um de bote De canoa navegando até aqui Agora é reta E o rio Santa Maria era navegável Todo antigamente Não sei se ainda é Até a suriagem Voltarei, voltarei sempre Pronto Vitória 50 quilômetros Vila Velha 53 Cariacica 31 E tchau Caralho doido Estamos chegando em Mangaraí e quebrou um caminhão Acho que já consertou que já está limpando a pista Trânsito Tchau 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 Parada Fazenda Barão, vamos fazer uma parada aí também, fazendo um condomínio aí, um condomínio gigante, vamos parar nesse posto. Chegamos na Baixada, depois de Mangaraim já, aqui parece Rondônia, tem até Gada, tudo meiozinho. Então indo para a Serra e dali, quer dizer, não vamos para a Serra, vamos passar para o Cariacica Viana. Parada Fazenda Barão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, linda, para onde? Para cá. E agora, linda, para onde? E agora, linda, para onde? E agora, linda, para onde? Que saudade que eu estava de um pedágio. Primeiro, depois de muito tempo. Você está doido aí? É só 4h30. Aú, o pedajão. Entramos em Guarapari. Ali vai para Guarapari. Agora tem um viaduto aqui. E nós vamos seguir. Vamos seguir pelo BR-101. Mais 80 quilômetros onde nós queremos marataízes. E o tempo formando para chuva ali. BR-101, depois de Guarapari. indo para Anchieta, sentido Rio de Janeiro. Nós vamos até Marataízes. Aqui, Polícia Federal de novo. Tudo legalizado. Bora. BR-101. BR-101. Indo para Piuma, aqueles cantos. Nós estamos em Guarapari ainda. BR-101. Mas já dá para matar a saudade da estrada. Senta doido. Aú, estradão. Senta doido. Que maravilha. Duplicou. Duplicou de novo. Opa. Maravilha, hein? Duplicou. Peguei um tempo sem duplicação. Engarrafou tudo. Ai, que saco. Governo bom aí, ó. Trabalhando aí, ó. Consentando a pista, tudo. E no paro e sigo. O pessoal tá te esperando aí. Ah, um monte de caminhão. Rapidinho faz uma fila grande. Aú, Tassis, ó. Semana que vem nós dois, hein. Viajar, ver esse monte de caminhão, hein. Olha aí, ó. Tudo engarrafado aqui, ó. Olha que monte, Tassis. Você tá doido, ó. É, as doidas já andei. Acho que mais de um quilômetro. E é pura fila ainda. Por causa das obras lá, lá no... Aqui o GPS já ficou azul, mas a fila continua. Você tá doido, ó. É, muito carro. Tá doido, acaba mais não. Rapaz, já deu uns mais de dois, três quilômetros. Já deu, ó. Como enche rápido. Você nem vê. O fluxo é muito rápido, né. Eita doido, quanto carro, ó. É, muito carro. E agorinha parece que começa a pista dupla. Começou a pista dupla de novo. E continua agarrado ali. Você tá doido. Olha só. Rapaz. Tá muito longe o engarrafamento. Um monte de quilômetros. Uns cinco, acho que eu já andei. Ah, doido. BR-101, perto do Alfredo Chaves. Como isso dá carro de vez. Olha um trailer. Olha o trailer em cima aí, ó. Rapaz. Daqui a pouquinho vamos sair da 101. Vamos pra Marataises. Saindo da 101. Vamos ver como é que faz aqui se eu simplesmente encosto aqui. Aú. Clica à esquerda na ES487. Isso aí. Agora eu vou entrar à esquerda. Já estamos na ES487 em direção a Marataises. Olha um monte de gado. Olha quanto gado aí na baixada. Olha só. E que baixadão, tá doido? E uma casa. Uma casa lá em cima. Falta 20 quilômetros. Exato agora. Falta 20 quilômetros pra Marataises. A gente tá no município de Itapemirim, pelo que o rapaz falou. Falta 20 quilômetros pra Marataises. E o mar tá perto. E o Rondônia. Tô lembrando de Rondônia, desse gado aí. Gado branco é mais Rondônia. Cê tá doido. E a da Baixadona parece sul. Rondônia também. Tá perto do mar. E aquele galpão ali deve... Achei que fosse de serraria de granito, mas acho que não. É uma empresa, acho que só de caminhão mesmo. Tem um monte de burro no meio desses coqueiros aqui. Um monte de gado pastando ali. Bonito demais. Cê tá doido? Deu vontade nós pastar lá também. Bastante gado aqui, ó. Olha lá que gado moleque. Cê tá me lembrando... Sabe onde? Quando eu fui em Buriti. Buriti e Rondônia. 500 quilômetros de espigão do oeste. Cê tá doido. Nunca fui lá. Alguns municípios que eu nunca fui. Vou botar a Clarinda no carro Aquela vez ela foi comigo Ah não, ela só foi até Alta Floresta Qual é o que você não pode ver? Ô Nilza Suelho tá perguntando por que você não responde ela Você trocou de número? Vamos ver se é você ainda Nós estamos passeando no Espírito Santo Perto da praia Daqui a pouco nós chegamos na praia Responde eu sou lá, você tá doido Ela sempre eu mandava, ela interagia Ela me respondia Olha os baixadão Olha os boizão ali, você tá doido Desliga Olha o rio, deve ser o rio Itapemirim Nós estamos na cidade de Itapemirim GPS está jogando as folhas da cidade Ah Marataís em frente É Itapemirim Pura cana em volta Plantação de cana aí de cima GPS mostrando que é pura plantação mesmo Ah, abacaxi Aqui é a terra do abacaxi Diz que o melhor abacaxi era de Marataís Aí, abacaxi Por abacaxi Olha Cê tá doido, amor O mar já tá ali, ó Dá pra eu ver, mas a câmera não vê Tá lá no final Ah, o marzão Cê tá doido Aquela pontinha escura ali É o mar Olha o marzão ali, ó Ah, e aqui também, ó Olha isso Ah, tá Essa estrada nós andamos aquela vez, lembra? Acho que nessa parte nós andamos Igualzinho a essa aqui É Esse pedaço nós andamos, ó Marzão aí, ó O chão Esse é o mar Tá bonitinho, azul Era aqui que tinha um lugar Movimento Bonito Cadaria lá Esse aqui é comprar uma coisa Pertinho Aqui Entrada aqui Música Não é lindo, não é? Não está mal a verdade. Um acentuado à direita em direção à Avenida Atlântica, com a via do Sol e depois um acentuado à esquerda da Avenida Atlântica. Obrigado.